E aí galera, tranquilo? Vamos para mais uma videoaula Dessa vez vai ser a música escudo da banda Voz da Verdade Foi uma pedida do Claudio Araújo, falei o Claudio A gente teve uma conversa muito bacana ali no Zap E vamos para a videoaula Cara, eu vou fazer essa videoaula separada, a introdução, o refrão, o solo Em vídeos separados do que fazer em um vídeo só Eu não sei o que vocês acham, se é melhor ou se é pior Então comentem aí para mim saber, beleza? Então vamos cair dentro da música Essa música está no tom de Ré maior E eu vou passar a introdução para vocês E eu vou usar aqui um efeito Strings Talvez você não tenha Se não for assim, você pode usar o String normal do seu teclado, beleza? Que vai ficar bonito também, vai ficar legal, vamos lá A introdução é assim Tranquilo? Essa é a introdução pessoal Lembrando que nós estamos no tom de Ré maior Vamos lá Mão esquerda, Ré Oitavo, Ré Se você quiser acrescentar a quinta, tanto faz O efeito vai ficar o mesmo Eu estou acrescentando a quinta, no caso aqui Então, oitavo, Ré E acrescentar a quinta dele, que seria o Lá Então Ré, Lá e Ré Tranquilo? Segunda nota, Mi Oitavo, Mi também acrescenta a quinta Mi, C, Mi E o Lá Vou fazer aqui E o Lá Lá, Mi e Lá Tranquilo? Oitavo, acrescenta a quinta E volta para o Ré Então são quatro notas Ré, Mi, Lá e volta no Ré Tranquilo? Ré, Mi, Lá e volta no Ré E volta no Ré Bem simples, pessoal Então para cada nota A gente vai fazer um solo com a mão direita Então O primeiro vai ser aqui o solo do Ré E vai ficar assim Fá sustenido Mi Ré Ré de novo Ré, Si e Lá Estou repetindo aí Fá sustenido Mi Ré Ré de novo Si E Lá Bem lento, pessoal Vai ficar aqui Agora o solo do Mi Vai ficar Vai ficar Sol Fá sustenido Mi Mi de novo Mi Ré Si Estou repetindo aí Sol Fá sustenido Mi Mi de novo Ré E Si Então vamos juntar as duas partes aí Vai ficar aqui Fazer bem lento Vocês acompanham aí E agora a gente vai para a nota Lá E o solo da nota Lá vai ser Tranquilo? Então vai ser Mi Ré Dó sustenido Si E a gente vai voltar a escalar tudo até chegar no Fá sustenido Beleza? Então vamos dar uma relembrada aí na escala de Ré Que é Tranquilo? Então a gente vai começar do Mi Mi Ré Dó sustenido Si E a gente vai voltar a escalar toda até chegar no Fá sustenido Então a gente vai para o Si Dó sustenido Ré Mi E morre no Fá sustenido Mas quando a gente for fazer o Fá sustenido aqui A gente vai fazer o Ré Que é a última nota Tranquilo? Então eu vou trocar Ela toda muito lenta Para vocês ir acompanhando Lembrando que se você quiser Você pode colocar movimento na mão esquerda Vai ficar tipo Fica andando Não tem um padrão Ou se quiser só deixar parado Não tem problema Tá bom? Fica legal do mesmo jeito Então vamos lá Acompanha aí Tranquilo? Foi isso aí pessoal Espero ter ajudado vocês E até a próxima videoaula Valeu Tchau